A Salvação Glória a vós, Senhor Podemos nos sentar Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Caríssimos irmãos e irmãs Estamos celebrando hoje o 33º Domingo do Tempo Comum Estamos bem próximos do final do ano litúrgico Na semana que vem celebraremos Jesus Cristo, Rei do Universo Terminando então o último Domingo do Tempo Comum E nesse final de ano litúrgico, assim como também esse mês de novembro A Igreja quer nos fazer refletir sobre as verdades eternas Por isso nós ouvimos São Paulo dizer aos tessalonicenses e também a nós Quanto ao tempo e a hora, meus irmãos Não há porquê vos escrever Ou seja, nós não sabemos o tempo e a hora em que nos encontraremos definitivamente com o Senhor Mas ele virá de repente E é necessário, diz São Paulo Que estejamos atentos Que estejamos vigilantes Porque nós somos filhos da luz Somos filhos do dia E se somos assim O dia do Senhor não nos surpreenderá E ele termina, portanto Não nos durmamos Como os demais Mas sejamos Vigilantes e sóbrios Não durmamos Estejamos vigilantes Prontos Para a chegada Do Senhor E No Santo Evangelho Jesus nos fala Da parábola dos talentos E aqui O Senhor Quer nos ensinar Que Tudo aquilo que ele nos deu Os dons Que ele nos confiou Que na verdade É tudo aquilo que somos E tudo aquilo que temos Nós precisamos Corresponder Dando glória a Deus Ou seja, fazendo A sua vontade Em cada dia da nossa vida Isto é Faz-se Necessário Meus irmãos Que olhemos Para a nossa vida E pensemos O que Eu estou fazendo Da minha vida O que Eu estou fazendo Da minha vida Com o maior dom Que Deus me deu E Jesus Então Usa Essa Imagem Do talento Ou seja Que ele dá A seus servos Que na verdade Representa Então Aquilo que Deus Nos dá E portanto Que somos Administradores Nada nos pertence Como nós Poderíamos Entender Melhor Essa parábola Veja O patrão Dessa parábola É o próprio Deus Os servos Somos Cada um De nós Os talentos Como acabamos De dizer É tudo aquilo Que Deus Entrega A nós A nossa vida Assim como Também A nossa família Também As graças Que ele nos dá O batismo A eucaristia A capacidade Que temos De rezar Tudo Tudo que temos E somos São os talentos Que Deus Nos dá O tempo Da ausência Do patrão É o tempo Da nossa vida Ou seja O patrão Entrega A nós Aquilo que é Dele E ele se ausenta Nós devemos Administrar É a nossa vida A sua volta É a nossa morte E quando o patrão Presta contas Aos seus servos Isso é o juízo O juízo final Ou o juízo particular E o patrão Dá duas sentenças Distintas Nesse santo evangelho Duas sentenças Uma Então Aos bem-aventurados Aqueles dois servos Que Fizeram render Os talentos E o patrão Diz para ele Servo Bom e fiel Vem Participar Da minha alegria De forma Distinta Aquele que Enterrou o talento O terceiro servo Aquele que se fechou Nele mesmo O patrão O patrão então Disse a ele Servo Mal E preguiçoso Ide Para a escuridão Onde Haverá Choro E ranger De dentes Aqui então Nós vemos Essas duas sentenças Uma Quer dizer É claro O céu A felicidade Eterna A outra O patrão Está falando Do inferno Nosso senhor Está falando Do inferno E é exatamente Nessas duas Realidades Que nós queremos Refletir Um pouco Nessa homilia Veja Meus irmãos O que é a Realidade Do céu E Quem são Aqueles Que irão Para o céu São Aqueles que Fazem A vontade De Deus Que por amor Permitem Que Deus Possa De fato Adrentar A sua vida E fazer Com que Ele possa Conduzir A vida Daquele Que se Permite Que permite Que Deus Entre e faça Morada É aquele Que corresponde Aos dons Que Deus Dá Por amor Por isso Nós Entendemos Que O céu E no céu Nós encontraremos A Deus Face a face Nós veremos A Deus Uma graça Especial Nos fará Ver a Deus É claro Que nós Não compreenderemos Deus Na sua Totalidade Porque isso Não é possível Nem mesmo Na realidade Do céu Mas veremos A Deus Contemplaremos A Deus E lá Experimentaremos O amor De Deus O amor De Deus De forma Plena Porque Aqui Na terra Nós Já Experimentamos Esse amor Mas Não Em sua Plenitude Aqui Na terra De fato Deus É aquele Que pode Preencher O nosso Coração Que pode Preencher A nossa Sede De amor Mas É no céu É na eternidade Onde Nos sentiremos Plenamente Amados Por Deus E por isso Ali Experimentaremos Uma alegria Indizível Experimentaremos Uma paz Verdadeira Isto é A comunhão Com Deus A comunhão Com os demais Irmãos E essa alegria Se estenderá Porque nós Veremos O Cristo Veremos A humanidade De Cristo Cristo Verdadeiro Homem Cristo Verdadeiro Deus Esse Cristo Que adoramos Na Eucaristia Veremos A humanidade De Cristo Veremos A Virgem Santíssima Nossa Mãe Que tanto Intercede Por nós Veremos Os santos Sobretudo Encontraremos Aqueles Que temos Mais devoção Encontraremos Também Os nossos Amigos E entes Queridos Que fizeram Esse mesmo Caminho Que nós E nos Alegraremos Também Com todos Aqueles Que cresceram Na fé Com todos Aqueles Que ajudamos Com a Nossa Intercessão No céu E veja Meus Irmãos Experimentar A realidade Do céu Como dizia São Paulo É uma Coisa Que Ninguém Conseguiu Ver ainda Ninguém Conseguiu Ouvir Nenhum Coração Experimentou Aquilo Que Deus Prepara Para aqueles Que o Amam De fato O céu É muito Mais do Que possamos Imaginar É muito Melhor Do que Possamos Imaginar Pensemos No momento Mais feliz Da nossa Vida Qual foi O momento Mais feliz Da sua Vida Ou seja O céu É experimentar Isso Durante A eternidade Mas Numa potência Muito Maior Muito Maior Aqui Na terra Nós temos Momentos De alegria Momentos De felicidade O céu É a eternidade Da felicidade É a felicidade Plena E mesmo Que nós Não Consigamos Compreender Na totalidade O que é O céu Nós devemos Fomentar A reflexão Sobre o céu Para que Nós desejemos O céu Para que Diante Das nossas Tribulações Diante Dos nossos Sofrimentos Diante Das pelejas Que passamos Por aqui Fazer Aquilo Que O próprio São Felipe Neri Dizia Preferisco O paradiso Eu prefiro O paraíso O paraíso Me espera O céu Me espera Eu fui Criado Para isso E não Me prenderei Nessas Realidades O céu Me espera O céu Te espera Vinde Vinde Participar Da minha Alegria Imaginemos Nós Diante Do senhor E ele Dizendo Isso Vinde Participar Da minha Alegria Servo Bom E fiel E olharemos Para a nossa Vida E diremos Valeu A pena Valeu A pena Ser fiel Valeu A pena Amar Valeu A pena Deixar O meu Egoísmo Valeu A pena Mas ao mesmo Tempo O senhor Fala De Uma outra Sentença Daquele Servo Mal E preguiçoso Daquele Servo Que se Fechou No seu Egoísmo Que não Quis Amar E portanto O patrão Disse Ide Para a Escuridão Lá Verá Choro E ranger De Dentes Meus irmãos A igreja Nos ensina Que o inferno É A total Separação De Deus Ou seja Viver Eternamente Distante De Deus Separado De Deus Esse Deus Que nos criou Para Ele Foi Ele Que nos criou E Ele Nos criou Para Ele E quando Nós Nos desviamos Do seu Caminho Não Temos Essa Finalidade A qual Ele Preparou Para Nós Sofremos Eternamente Ou seja Ou seja Haverá Haverá No nosso Coração Desespero Eterno Ódio Eterno Rancor Eterno Porque Porque a igreja Ela Ela É Categórica Quando diz Que O inferno É a Rejeição Livre Da criatura Humana A Deus É uma Rejeição Livre E no Catecismo A igreja Diz Que Todo aquele Que morre Em pecado Mortal Sem Arrependimento Sem Esperar A misericórdia De Deus Este Viverá Separado Dele Eternamente Por isso É necessário Que Confiemos Na misericórdia De Deus Que Não Rejeitemos A sua Misericórdia O seu Amor A sua Graça Porque Um pecado Mortal Que Nós Não Nos Arrependemos Pode Nos levar A separação A separação Eterna Quando Não Nos Arrependemos Quando Permanecemos No Pecado Odiando O próprio Deus Esta É a Maior Pena Do inferno A separação De Deus Mas Há uma Outra Pena Que A igreja Chama De Fogo Eterno Mas Esse Fogo Não É o fogo Material Como Nós Entendemos É um Fogo Que Faz Arder E doer A nossa Alma Como O Desespero Que Experimentamos Como O Rancor Que Experimentamos Num Grau Máximo Num Grau Máximo E veja As Vezes Nós Somos Tentados A Pensar Que O Inferno É uma Coisa Da Igreja Medieval Que Na Verdade O Inferno Não Existe Que É uma Coisa Que a Igreja Inventou Para Colocar Medo Dos Seus Fiéis Não É Isso Meus Irmãos Nosso Senhor É Muito Claro No Evangelho E Ele Fala Muitas Vezes Dessa Realidade E Não Só A Igreja Nos Afirma Através Da Sua Tradição Pautada Na Sagrada Escritura Mas Também Os Santos Os Santos Corroboram Com Há Cem Anos Atrás Por Exemplo Quando a Virgem Maria Em 1917 Faz Com Que Três Crianças Vejam O Inferno Em Segundos E Lúcia Uma Das Evidentes Que Tinha Dez Anos De Idade Ela Dizia Nos Seus Escritos Posteriores Se Não Fosse A Promessa Da Virgem Maria De Que Nós Iríamos Para O céu Nós Morreríamos De Pavor Morreríamos São João Bosco Que Viveu No Século XIX Ele Tinha Seus Oratórios E Cuidava Dos Jovens Espiritualmente E São João Bosco Ele Tinha Sonhos Sobrenaturais Ele Tinha Visões E São João Bosco Ele Teve O Dom De Ter A Visão Do Céu Do Inferno E Do Purgatório E Na Visão Do Inferno Ele Via Alguns De Seus Jovens E Ele Dizia Que Os Seus Jovens Tinham Como Que Fitas No Seu Corpo Coladas A Seu Corpo E Ali Naquelas Fitas Estava Escrito Quais Eram Os Pecados Que Levaram Eles Para O Inferno Que Faziam Eles Estar Naquele Lugar E Ele Observando Um Pouco Mais De Longe Começou A Prestar Atenção Quais Eram Os Pecados Que Mais Levavam Os Seus Filhos Para O Fogo Eterno E Ele Observou O Seguinte Era O Pecado Da Soberba Do Orgulho O Pecado Da Desobediência E O Pecado Contra A Santa Pureza Ou Seja Esses Pecados Que Levavam Os Seus Jovens E Portanto Ao Acordar Ele Exortou Os Seus Jovens Com Relação A Esses Pecados E Por Último Santa Teresa Dávila Que Também Teve Essa Graça De Ver O Inferno E Ela Dizia Mesmo Que Eu Vivesse Muitos E Muitos Anos Eu Nunca Esqueceria Essa Visão E Ela Continuava Dizendo A Dor Que Eu Senti É Uma Dor Que Eu Nunca Senti Na Minha Vida E Ela Continua Agradeço Muito A Deus Por Ter Podido Receber Essa Graça Porque Assim Pude Sofrer As Tribulações Da Vida Com Coragem Por Saber Que Deus Me Livra De Tão Grande Sofrimento Perpétuo Veja É claro Que Essa Verdade De Fé E Essa Homilia A qual Nós Trazemos Essas Verdades Sobretudo Com Relação Inferno Não é Para Nos Causar Medo Desespero Não é Isso Mas Para Nós Sabermos Que De Fato Existe E Que Se Nós Rejeitarmos A Deus Esse Será O Nosso Destino Mas Não Devemos Temer O Catecismo Antigo Dizia Claramente Que o Homem Ele Foi Criado Para Conhecer Amar E Servir A Deus Para Que Ele Possa Então Viver Com Ele Eternamente Essa É A Finalidade Da Nossa Vida Nós Somos Filhos De Deus E Aquilo Que Nós Rezávamos No Salmo Felizes Aqueles Que Temem O Senhor E Trilham Seus Caminhos O Temor De Deus Deve Ser Um Temor Filial E Não Um Temor De Servo O Escravo Teme O Seu Senhor Porque Ele Pensa No Castigo Que O Senhor Dará O Filho Não O Filho Que Ama O Seu Pai Teme Desgostar O Seu Pai Porque Ama Seu Pai O Filho Que Ama Seu Pai Quer Fazer A Vontade Do Seu Pai Quer Ver A A Alegria Do Seu Pai Porque Sabe Que O Seu Pai Quer O Melhor Quer A Sua Felicidade E É Esse O Temor De Deus O Temor Que Se Transforma Na Verdade Em Amor O Temor Que É Amor Portanto Meus Irmãos Não Sejamos Como Aquele Servo Mal E Preguiçoso Ele Conhecia O Patrão Ele Conhecia A Deus Mas Não Amava E Por Isso Se Fechou Em Si Mesmo Enterrou Seus Dons Se Fechou No Egoísmo Não Quis Amar O Seu Senhor Não Quis Amar Os Demais Não Fez Multiplicar Os Seus Dons Que Não Sejamos Assim Mas Sejamos Como Os Servos Bons E Fieis Que Multiplicaram Seus Dons Que Amaram Que De Fato Entregaram A Sua Vida A Deus Porque Assim Teremos A Alegria De Ouvir Vinde Vinde Participar Da Minha Alegria Louvado Seja o Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amém